Marina, sai do celular. Minha mãe falou para a gente estudar, porque já já tem prova. Ah, tá, tá, tá. Vamos embora, vamos embora. Vamos se arrumar que já está na hora de ir. Vamos. E agora? Eu não estudei. Eu vou tirar a zera na prova. Perdida na prova sem ter estudado Querendo colar do amigo do lado Pensando que a tia não tinha notado Mas que atrevidinha colou do Eduardo Eu não colhei Tati Ô Marina, larga minha provinha Essa prova é minha Eu não vou te dar Olha só Ô garota, eu vou falar pra tia Que tu é espertinha e só quer colar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Senta 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 Parem de brigar agora vocês Ah, vocês não vão parar não, é? Eu já falei que eu não quero briga aqui na escola Vocês são bicho ou são gente? Os três agora pra secretaria Tá vindo Marina Por causa de você eu vou pra secretaria Vambora, vambora E aí Vambora